Oi gente, estou aqui com o Luiz Guimarães, presidente aqui da Vila Isabel. Vila Isabel é o terceiro lugar, mas com gosto de campeã, porque deu um show nessa avenida, hein? É isso, acho que só a aceitação do público em geral e essa aclamação do público já me deixa muito feliz. Obviamente o carnaval é muito técnico, o público em geral não consegue enxergar os detalhes que a gente enxerga de um carnaval para ganhar, eu acho que a Imperatriz foi muito merecida, a Viradora foi muito merecida e a Vila também no terceiro lugar foi muito merecida. Tivemos erros, corrigi para o próximo ano, mas o sentimento que fica não só meu, mas de toda a comunidade é de viver cumprido, acho que fizemos um grande desfile, um grande carnaval, todo mundo muito feliz, todo mundo entendeu o trabalho que o Paulo fez e esse preconceito que tinha com ele, acho que foi quebrado um pouco nesse ano e isso é muito importante para o futuro do nosso carnaval, para o futuro da Vila Isabel, acho que a gente está construindo um trabalho aqui e esse passo foi muito importante da forma que foi dada, então estou muito feliz com todo mundo, muito feliz com o que a gente vai apresentar novamente aqui hoje e é isso, eu vou é, magia, vamos embora, vamos para cima. Agora, estão dizendo aí que vocês vão reeditar para 2024, o que isso tem de verdade, o que isso não tem de verdade aí? É, posso dizer que 50% a gente está estudando a possibilidade, acho que é reedição, tem esse preconceito das pessoas, ah, nunca ganhou, mas se for parar para analisar os anos que foram reeditados, foram carnavais com pouca estrutura das escolas, foram carnavais para tentar garantir quesitos como samba enredo e enredo de escola sem estrutura, e a gente tem muitos carnavais antigos que merecem ser reeditados, que o plástico visual é completamente diferente do que foi na época, 40 anos atrás não tinha estrutura para fazer um plástico visual do que seria hoje em dia, da potência do que é um enredo forte antigamente ser trabalhado para hoje em dia, então a gente está muito confiante, então o caminho que for adotado pela escola, acho que vai ser abraçado pela comunidade, e isso já é um grande passo para a gente, então, independentemente se for reedição ou não, eu acho que a gente vai conseguir fazer um grande paraval. Desculpa, desculpa. Beleza, Luiz, só solta esse spoiler, porque eu vi que você botou uma lista no seu Twitter, tem alguma coisa a ver com aquela lista ali? Tem a ver, tem a ver, a gente está entre duas possibilidades aí, se for reedição, vai ser ou o Raiz ou o Guibala, então, caso seja reedição, vai ser um desses dois, se não for, a gente vai ver, mas se for, vai ser um desses dois, então vocês podem esperar um pouco mais aí. Isso aí, Luiz, parabéns, obrigado, e Evoé. Evoé é magia, tamo junto. Valeu, mais carnaval compartilhou o ano inteiro.